Se você é do tipo de pessoa que quando conhece alguém já pergunta o signo, você vai gostar desse vídeo. Agora, se você não entende nada desse assunto e fica boiando quando surge esse tema, você também vai gostar desse vídeo. A gente chamou o nosso super astrólogo Tiago Cordeiro para mostrar quem é quem na fila do pão da astrologia. Você sabia que o signo onde está o Sol indica quem somos, o que nos dá vontade de viver, nossas habilidades, o jeito que a gente age em relação aos nossos objetivos e também aos nossos desafios? Por isso que as informações sobre o seu signo podem te ajudar a saber quem você é. Quer ver? Estamos aqui para poder falar de câncer. Eu estou emocionada com esse signo. Gente, é muito sentimento. Respira. Respira. Todo canceriano precisa respirar, respirar fundo, porque as lágrimas são gratuitas. Elas vêm e vão como o ciclo da vida. Foi poético? Não chora. Nossa, eu até fui muito poético. Calma, calma, Maria. Gente, é o seguinte, o signo de câncer é o único regido pela lua. Logo, você recebe as influências lunares de forma mais potente. Por isso, é muito mais fácil você fazer limpeza energética, é muito mais fácil você cocriar, é muito mais fácil você entrar em contato com as suas emoções. Você entra em contato? Eu estou toda arrepiada, Tiago. Ah, pronto. O que é isso? Eu fui de um lugar de emoção, para agora eu estou arrepiada aqui. Esse negócio de câncer é profundo mesmo, gente. Gente, assim, eu não sabia que a Maria ia ficar chorando aqui durante o vídeo. Eu peço desculpa, mas isso, às vezes, até isso vem para outras pessoas também, porque é muito comovente ver uma pessoa do signo de câncer dessa forma. É lindo. É lindo. O que eu vou fazer? Você é uma pessoa maravilhosa. Você também. Tchau. Obrigada. Meu Deus do céu, gente. O signo de câncer é amor, é amizade, é carinho, é contato, é conforto, é tudo. Fala mais alguma coisa aí, pessoal. É amor, é carinho, é contato. Desculpa. Manda seu contato com a gente. Manda. Manda uma DM. Manda. Gente, essa altura do campeonato, com a era de aquário batendo na porta e você ainda não mergulhou nos conhecimentos do seu signo, então faz o seguinte, corre agora para poder fazer o seu mapa astral com a Evoluna para você entrar em contato com a sua missão de alma. E aí E aí E aí Obrigado.